É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, no cruzamento das avenidas Conselheiro Nébias com a Avenida General Francisco Glicério e aqui, deste lado, a Avenida Afonso Pena. Estou aqui para falar com vocês a respeito do VLT da Baixa da Santista, a linha 2. Ainda faltam alguns detalhes aí para o circuito da linha 2 se fechar. Por exemplo aqui, vocês lembram que eu estive aqui recentemente mostrando para vocês aqui esta parte que vai ser a bifurcação dos trilhos. Por quê? O VLT vindo da linha 1 aqui, ele vai ter a opção de ou seguir em frente para a linha, para a garagem, para a estação porto, ou entrar à esquerda aqui cruzando o trilho central e se posicionar ali para se direcionar à linha 2, entrar ali na rua Campos Melo. Esta parte do trilho já está pronta, já está instalada aqui. Porém, notem que ainda não temos a fiação, a rede aérea, a catenária, para fazer este caminho. Então, ainda não dá para dizer que a linha 2 está completa, porque falta justamente esta parte da rede aérea. Sem a fiação, sem a energia, o VLT não consegue se movimentar. Mas, falta um pouquinho, já está havendo alguns testes aí esporádicos ao longo da semana com o VLT percorrendo os trilhos da linha 2. Apesar dele não conseguir fazer o trajeto que seria este aqui de entrar à esquerda, o VLT vem lá da garagem e entra no Campos Melo e depois segue todo o circuito e volta aqui na Avenida Conselheiro Nebias. Mais uma vez, queria agradecer a você que sempre participa, você que sempre comenta a respeito dos vídeos, das sugestões, e isso é bem legal, bastante importante. Mas, notem também que aqui, o VLT está usando apenas estes trilhos aqui, porque o de lá, justamente, está ainda sendo feito o acabamento, né, para fazer essa manobra aqui, né, ainda falta ainda a estrutura. Pontuando a data, hoje é domingo, dia 29 de setembro de 2024. Então, temos ali, olha, já está pronta, por um lado também, a parte justamente do, onde o VLT, vou mostrar para vocês aqui, olha, já aproveitado que o semáforo está fechado, notem ali, olha, do lado esquerdo da Avenida Conselheiro Nebias, você tem o trilho do VLT virando aqui, fazendo a conversão, para se encaixar na linha 1. Então, esta parte aqui, olha, notem que a rede aérea, já está pronta a fiação. Então, o VLT, claro que para fazer os testes, né, tem que ter a rede aérea para fazer pelo menos essa parte aqui. Então, a fiação está aqui. Será curioso, detalhe assim que a gente tem uma observação, é que o VLT, ele vai estar do lado esquerdo da via, e ele vai ter que cruzar aqui, olha, cruzar todo o trânsito, então, provavelmente vai haver um semáforo aí de três tempos, né, um semáforo liberando aí o verde para o VLT, e os carros vão ter que se posicionar onde está o ônibus ali, provavelmente, onde está o ônibus da linha 13. Provavelmente ali vai ser o ponto, porque depois tem a curva ali do VLT. Então, deve haver um semáforo quando houver um VLT, provavelmente hoje em dia existe, como existem os semáforos inteligentes, certamente vai haver aí uma sinalização somente para o VLT, exatamente porque os veículos também da Ponço Pena não poderão cruzar a via enquanto o VLT estiver cruzando também a Avenida General Francisco Glicério. Então, vai haver aí uma terceira fase exclusiva para o VLT. Talvez o motorista do VLT, ou então o sistema automaticamente, vai determinar isso para acionar esse momento aí, para evitar, para poder facilitar com que o VLT faça essa conversão. Ok? É isso aí, pessoal. Mais uma vez, então, agradecendo você, que sempre está acompanhando. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.